Fala aí galera, ali pra Terra Nova. Galera, vergonha, esses dias eu vi um cidadão falando excelentíssimo prefeito. Pra mim o prefeito não tem nada de excelentíssimo. Pra mim o prefeito não tem honra. Honra pra mim ter um cidadão trabalhador, que quando eu posto um vídeo de alguém precisando de ajuda, um cidadão que trabalha numa fábrica, acorda cinco da manhã e ele ajuda uma pessoa. Uma doméstica, ganha pouco, ajuda uma pessoa. Um catador de papelão ajuda uma pessoa. Agora, chamar o prefeito Johnny Michael de excelentíssimo prefeito, uma vergonha aqui ó, o Rio Bengala ó. Rio Bengala, tem uma máquina na subprefeitura em frente aqui ó, em frente ó. Subprefeitura aqui ó. Tem uma máquina que a prefeitura de Nova Friburgo paga 12 milhões. Pra uma máquina tá parada. Olha as condições do Rio Bengala aí ó. Ó. Excelentíssimo prefeito. Excelentíssimo vereador. Vereador é Maico Queiroz, que tá sempre aí ó, cobrando, fazendo papel de vereador. Esse é excelentíssimo. Esse é o tiro chapéu, vereador Maico Queiroz. O prefeito, ele cortou que qualquer vereador entrasse dentro do hospital Raul Sertã, pra não amostrar o problema. Mas antes de ele entrar, sentar naquela cadeira que ele não merece. Johnny Maico, você não merece tá sentado naquela cadeira. Você lutou pra ter uma comissão pra fiscalizar o hospital. Agora você cortou. Porque não querem que os vereadores façam o papel deles. E falar em vereador, cadê aqueles vereador que fica do lado do seu, prefeito? Cadê aqueles vereador que fica babando o seu ovo? Não aparece pra te jogar nas redes sociais. Cadê eles? Sumiu, né? Mas ainda tem um vereador que tá fazendo. Maico Queiroz tá fazendo. Não vai agradar todo mundo, beleza. Mas ainda tá cobrando pela população friburguense. Aí, prefeito sumiu com dez milhões. Dez milhões de reais destinado pro Terra Nova. Só gosta de festinha e se reunir com aquele bando dele pra visitar a fábrica, pra visitar, fazer festinha. Visita uma pessoa que tá precisando a camada, prefeito. Prefeito, o senhor é uma vergonha pra Nova Friburgo. A saúde. Acabou. A saúde faliu em Nova Friburgo. Ruas emburacadas. Nova Friburgo tá uma cidade fantasma. Tá falida. Aí, ó. A máquina de doze milhões, doze milhões. Friburgo paga numa empresa. Pra uma máquina tá ali, ó. Do outro lado da rua parada. Olha o Rio. Aí vai chegar a época das eleições ano que vem. Vocês vão começar a jogar dinheiro pra fora. Eu tenho culpa nisso. Eu tenho participação. Porque eu ajudei a colocar o prefeito. Mas eu não tenho rabo preso. Porque eu não peguei um real. Mas olha o monstro que ele criou. Eu sou a favor da população friburguense. Eu luto pela população friburguense. Eu sou um cidadão friburguense. E eu não vou parar de fiscalizar. Porque eu não sou vereador. Eu não devo nada a prefeito nem vereador. Então, eu mostro aí a vergonha, ó. Rio Bengala, ó. E tamo junto, prefeito. Fala aí alguma coisa pela sua defesa. Tamo junto.